Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá aqui pra mais um Quanto Ganha esse Youtuber, né? Ou Youtuber, dessa vez com o Load Coringa, mano. O Coringuinha, né? Do Free Firezinho. Enfim, como eu falei, né, mano? A gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então deixa muito like, se inscreve no canal e principalmente já comenta o influenciador, barra Youtuber, barra, sei lá, que mora na Laud, que joga na Laud, que está na Laud, que está em outra causa, causa legal, né? Fluxo, sei lá, mano. Comenta aqui que a gente vai trazer esse Youtuber, beleza? Enfim, dito isso, mano, eu gosto de frisar que a gente tá fazendo um Quanto Ganha, barra, analisando o canal dele e não tem intuito nenhum de ser ofensivo em nada, é simplesmente pra tirar uma curiosidade de vocês. E outra coisa, perdi o ar aqui, a gente só tá analisando o canal. Se ele tem outras parcerias, se ele joga em outras plataformas, não entra aqui, tá, gente? É só uma métrica mesmo no canalzinho dele e analisando, beleza? Dito isso, gente, vamos lá pra tela de Reactzera. E a gente tá aqui com o Load Coringa. Vocês podem ver que a gente tá pela plataforma Social Blade, né? O sitezinho que informa tudo bonitamente pra gente. Então, aqui o Load Coringa atualmente tem 458 vídeos, mais de 5 milhões de inscritos e mais de 278 milhões de visualizações. O tipo de canal é Games e ele se inscreveu em 30 de janeiro de 2019. Caralho, mano, olha esses números, gente. No ranking de Games era o 281. E vamos lá, gente, começar agora com as análises, né? Nos últimos 30 dias ele teve mais de 120 mil novos inscritos e mais de 4 milhões de visualizações. Os ganhos mensais estimados variam entre 1,2 mil dólares a 19,8 mil dólares. Lembrando, gente, lembrando, nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre um meio termo, tá? E, enfim, eu diria que ele tá ganhando... Vamos justar alto porque ele é top. Eu diria 10 mil dólares. Galera, 10 mil dólares por mês. Com o dólar hoje... Aqui, ó, 10 mil. O dólar tá 5,52 reais. Ele ganharia mais de 55 mil reais por mês. Isso diria... Explicaria muita coisa, né? Porque ele tem aquele carrão lá, mas, enfim... Enfim, mais de 10 mil reais. É óbvio, gente, o dólar hoje, o dólar muda todo dia, pra quem quer entender, tá, gente? Não é assim, tipo, ah, é sempre 5,52. Não, mano, ele muda todo dia. Ele pode tá mais alto ou pode tá mais baixo. Geralmente é baixo, tá? Tá super alto hoje, que é 5,52. Mas, enfim... E lembrando também que esse valor nunca vai ser limpo. Vai ter imposto de renda, vai ter taxa de conversão, taxa de câmbio. Depende do banco que ele usa. Cada banco cobre uma taxa diferente. Enfim, tem uma variação enorme nisso aí. Mas que o valor vai continuar sendo alto, vai. Enfim, dito isso, explicado isso... Vamos fazer mais uma analisezinha, né? Nossa, não consegui falar analisezinha. Vamos lá, nos últimos... Diariamente, né? O Load Coringa tem mais de 4 mil novos inscritos e mais de 164 mil visualizações. Dá um par... Abrir um parênteses aqui, gente. Se tu chegou até aqui, comenta aí... Sei lá, mano... Microfone roxo. Comenta microfone roxo, que eu quero ver vocês comentando microfone roxo. E, principalmente, mano, deixa teu like aí. A gente aqui... Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. E, principalmente, mano, ajuda a gente a bater 17 mil inscritos aqui. E uma coisa que eu gostaria de falar também... Comenta um outro youtuber pra gente trazer aqui no... Quanto ganha o youtuber. Nem sei o nome do meu quadro. É quanto ganha esse youtuber, né? Que a gente vai trazer, beleza? Um dado recadinho, vocês deixaram o like, deixaram o comentário do microfone roxo aqui e o nome de um youtuber. Então, vamos voltar pra tela de react, galera. Estamos aqui, novamente. Como eu falei, diariamente, né? 4 mil inscritos e mais de 160 mil visualizações. Semanalmente, o Load Coringa tem mais de 28 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações. E, nos últimos 30 dias, como eu comecei falando este vídeo, ele teve mais de 120 mil novos inscritos e quase 5 milhões de visualizações. Faltou pouco, mano. E aqui a gente gosta do gráfico da vida, como eu gosto de chamar. Que a vida é feita de altos e baixos, como esse gráfico. É tipo uma montanha russa. Se tá só assim, tem coisa errada, mano. Tem coisa errada. Então, o gráfico tem que variar, fazer uma montanha russa. Às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo. E assim é a vida, né, mano? Enfim. Cara, é picaba. E agora a gente vai finalizar falando dos ganhos anuais. Lembrando, gente. Eu tô... Como eu falei, o dólar muda todo o dia. Ele varia todo o dia. Então, eu vou dar uma média anual bem grotesca. Porque eu vou fazer com o dólar apenas na data de hoje. Que tá super em alta. Por exemplo, cada mês o dólar vai estar diferente. O valor vai variar muito, tá ligado? Enfim. Então, o dólar 5,52 vai fazer uma média grotesca. Meio rude, assim. Mas, enfim. E aqui, a média anual estimada varia entre 14,8 mil dólares a 237,1 mil dólares. Vamos lá. Eu diria fácil que ele tá ganhando 100 mil dólares. Vamos... 100 mil dólares, mano. Coringa. Daí a gente vê aqui, ó. 100 mil dólares. Espera aí que eu já me perdi aqui, ó. Um, dois. Um, dois, três. Daria... Meio milhão de reais. Deu 552.140 reais, né? Caraca, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Mas, lembrando também que esse dinheiro ia ser... Ia ter imposto de renda, ia ter taxa de câmbio, taxa de venda e um monte de taxa do banco. Enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o quanto ganha, né? Do low de Coringa, barra analisando o canal dele. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta um influenciador pra gente trazer aqui. Um outro youtuber, né? E é isso, mano. Comenta aqui. Microfone rosto chegou até aqui. Comenta. Rafa, eu assisti até o final. Eu mereço um coração. Sei lá, mano. Comenta aí. Então, valeu, família. Deixa o teu like. Valeu. Falou e fui.